Fala galera, M4VN na área com mais um vídeo pra vocês e hoje manos eu vim trazer aqui com vocês estarem baixando e instalando o Sword of Ditto aí no seu Android Bom, pra quem não sabe ele é um lançamento bem recente do mundo aí, mobile manos e hoje eu vim trazer ele aqui pra vocês Então bom, chega de enrolação e é o seguinte, primeiramente a gente vai estar precisando de um gerenciador de arquivos, eu vou estar usando aqui o ZArchive Bom, após entrar aí você vai estar escolhendo aonde você vai baixar, se é no Mediafire ou se é pelo Mega Se você baixar pelo Mega vai estar na pasta Mega, Mega Downloads, se você baixou pelo Mediafire vai estar na pasta Downloads Que no caso, aqui está ok, Sword of Ditto aqui, M4VN e tal e tal, vocês vão estar apertando e vai estar apertando em Extrair Aqui Bom, após isso vai estar surgindo esta pasta aqui, vamos estar entrando, dentro vai conter dois arquivos, na verdade três, perdão Um, duas pastas e um arquivo com créditos aí, por conta que fui eu que fui lá, baixei o jogo e o P Então se você for usar os links, por favor, deixe os créditos aí, beleza? Então bom, após isso vamos em OBB, vamos apertar e segurar aqui em cima desta pasta, vamos em Recortar Vamos apertar ali em cima em OBB, vamos em Memória Interna, vamos em Android, OBB e vamos apertar ali embaixo no verde ali E é só estar esperando estar movendo estes arquivos aqui, ok? Após isso, vamos apertar em OBB e voltar aqui para a pasta Download, ok? Vamos estar entrando na pasta APK, está tocando sobre o ícone do jogo, apertar em Abrir Só desta vez, abrir com o instalador do pacote Agora aperte em Instalar E caso de configurações bloqueadas, vocês vão em Configurações, Segurança e marquem a opção Fontes Desconhecidas Vamos apertar em Concluído Vamos estar voltando, voltando Aperte aqui nesse arquivo aqui, nesse ícone E dá um toque também no ícone da pasta Aperte e segura Vai ali embaixo em Excluir E aperte em Sim Pronto Após isso, o nosso jogo já está instalado e pronto para estar sendo jogado Então eu vou estar entrando aqui e quando eu entrar, eu volto Após entrar aí, vai estar surgindo a imagem do jogo E é só estar esperando aí, ok? No início, vai demorar um pouco Só um pouquinho aí Para estar entrando no jogo, o jogo mesmo, ok? Vamos lá Eu não sei em qual plataforma esse jogo é Se ele, tipo, tem para todas as plataformas Ou tipo Xbox One, Play 4, Switch Ou até mesmo aí o PC Ahn... não sei Não sei se ele era exclusivo de alguém Então se você sabe, deixa aí nos comentários Mas eu vi algumas gameplays e meu amigo, esse jogo é top Vai por mim E ainda mais, né, mano No mobile aqui, joguinho lá, pá Jogo bom Já é no mobile Mobile Ele é portátil Então, mano É isso Ok Vamos estar esperando aqui Estou tranquilo Está baixando o volume Para estar evitando o problema com música Ou algo do tipo E assim o jogo vai estar iniciando aí, ok? Na verdade, vou estar só aumentando um pouco aqui Não, danado Vamos em opções Opções de vídeo Aqui você tem a opção de mudar a resolução Os quadros por segundo A qualidade A interface E o tremor da tela A única coisa que eu gosto de mexer mesmo É a interface Eu deixo aqui, tipo Maior aqui, ó Bem no ultra mesmo Sabe? Só para os ícones ficarem maiores E aí? Agora você está já baixando aqui Novo Nova história Crie aí Você escolhe o nível de dificuldade Eu vou no regular mesmo Já era Vamos lá Acorde Ó Me lembra bem o estilo dos Zeldas Tipo, acorde Acorde Nos Zeldas Nos Zeldas mais antigos Não me diga que já fracassamos logo de cara Bom Aí vocês vão estar acompanhando a história do jogo aí, beleza? Mas bom O vídeo é esse Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa like no vídeo Se inscreve aí no canal Caso você não é inscrito, mano Ativa o sininho Dá as notificações Para vocês não estarem perdendo nenhum vídeo aqui no canal Pois é que é vídeo todos os dias É isso É dói Fiquem com Deus E falou Fiquem com Deus